Reunido na Casa da Agronômica com os secretários da Fazenda, Antônio Gavazzoni, da Casa Civil Nelson Serpa e João Matos da Administração, o governador Raimundo Colombo recebeu a imprensa. Ele destacou que 2016 foi um ano difícil, mas o esforço rendeu e o Estado pôde honrar com compromissos importantes. O ano de 2016 foi muito difícil, está sendo muito difícil. Em 2017, a nossa previsão é que ele seja melhor, mas apesar disso, nós vamos conseguir honrar com todos os compromissos, pagando a folha, pagando o 13º, pagando os fornecedores. Vai ficar talvez um pequeno resíduo na saúde, mas a gente está pronto para corrigir. É com certeza um dos melhores Estados do Brasil, sob o ponto de vista fiscal e de execução de obras. Durante a coletiva, o governo anunciou o pagamento da segunda parcela do 13º no dia 14 de dezembro e a antecipação do salário de dezembro no dia 21. O cronograma atende 156 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. O secretário da Fazenda destacou que 22 estados não conseguiram honrar a folha em 2016, mas que o governo está atento e já se prepara para 2017, que deverá ser também um ano de dificuldades. Continuaremos vivendo nos próximos 12, 15 meses, dias, meses bastante difíceis. Vai ser uma luta, governador, secretários, nada diferente do que foi até agora. O governador começou dizendo que foi um ano muito difícil e foi mesmo. A reestruturação administrativa também foi assunto da coletiva. Na próxima quarta-feira, o governo deve enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei para a extinção de duas empresas estatais, a CODESC e a COAB. A economia deverá ser de pelo menos 42 milhões de reais ano. A extinção da Bescor já foi autorizada pela LESC e o processo já foi iniciado.